Fiquei jogando a noite todinha, fui dormir e era bem tardinho E pra prova não estudei, tirei o zero Meu pai vai brigar comigo, vai me deixar de castigo Não vou falar pra ele não, fica entre a gente Filho, chega, ei, quase que esqueci Como que foi a prova, fala tudo aí pra mim Tirei uma nota ruim É o quê? Tô te zoando, eu tirei assim Pode confiar Boa nota, meu filhinho, sabia que ia passar O presente vai ganhar É um celular novinho, muito obrigado, pai Eu já fui mostrar para todos meus amigos O meu novo celular Que orgulho que me dá Saber que o meu filhinho muito estudioso tá Essa é a prova do meu filho, ele mentiu pra mim, não acredito Ele falou que tinha tirado dez, tirou foi zero Ele vacilou comigo, já vou pegar minha cinta Eu ainda dei um presentão, um pouco vacilo Meu filho, ele mentiu, ele mentiu pra mim Eu confiava nele, ele zombou de mim É melhor cê vir aqui A sua nota verdadeira eu descobri Corre sem parar Corre muito, corre muito Senão eu vou apanhar Corre sem parar Rui o seu PS5, pode deixar, vou cuidar Que castigo vai ficar Nunca mais cê vai sair E nunca mais cê vai brincar Corre sem parar Corre muito, corre muito Senão eu vou apanhar Corre sem parar Fiquei jogando a noite todinha Fui dormir, era bem tardinho E pra prova não estudei Tirei o zero Meu pai vai brigar comigo Vai me deixar de castigo Não vou falar pra ele não Fique entre a gente Filho, chega aí